Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde, mulher que quer ter esse espaço, que quer ser feliz, que quer ser bonita, que se cuida, que se ama. Em primeiro lugar, Deus nos ama, né? Ele, com esse amor que é imensurável, nós aprendemos a nos amar e amar os outros. Isso é tão gostoso, é tão bom, né? Poder viver esse dia agradecendo a Deus, porque muitos hoje não acordaram. Muitos hoje estão passando muito mal, em situações muito difíceis, na saúde. E às vezes nós ficamos reclamando, nós temos tudo, temos saúde. Uma vida boa e reclamamos, né? Então, que tal hoje aproveitarmos e agradecermos? Agradecermos a vida, o ar que nós respiramos, agradecer pelo sol, pela manhã, agradecer por tudo. Vou te desafiar nesse dia. Nessa semana, que tal, né? Nesses dias que vem aí pela frente. Que tal você fazer 30 dias de agradecimento? Não abrir a boca para murmurar, para reclamar. Tenho certeza que a sua vida vai ser ainda mais cheia de luz. Então, esse é o desafio que eu deixo para você nessa tarde. Quero aproveitar e começar o programa divulgando os nossos canais. Quero que você, se você tiver tempo, se você puder, entra lá no nosso site, conheça a programação da Boas Novas. Conheça lá também como você pode se tornar um semeador. É, e ajudar a gente a levar a palavra do Senhor a tantos lugares, né? Aqui no Brasil, através da televisão e também pela internet. Você pode nos abençoar e continuar levando essa palavra de Deus, né? Que todos nós, através da Boas Novas, abrimos nossos corações, abrimos nossos lábios para pregar. Que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Que é a palavra que liberta, que salva, que cura e que transforma. Vai também lá no nosso canal no YouTube. Lá você tem todos os programas para você assistir inteiramente. Se você perdeu algum programa ou quiser rever o programa, vai lá que você pode assistir também. E vai no nosso Facebook, lá no Instagram. E aproveita e compartilha com os teus amigos. Compartilha com todo mundo, tá bom? E também divulgue a Boas Novas. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre cirurgia e tratamentos faciais. Você já fez algum? A gente sabe que, com o decorrer dos anos, a gente fica com manchas. A gente sabe daquela ruguinha que aparece. Também tem aquela coisa que incomoda, né? Que a gente pensa assim, ah, será que eu posso modificar? É sobre isso que nós vamos falar. Para bater esse papo comigo, está aqui a Adelane Cavalcante, que é cirurgia amplástica. Tudo bom? Oi, tudo ótimo, querida. Obrigada. Você sabe bem, né, sobre esse assunto. Muita gente procura, às vezes, sobre essas questões da cirurgia plástica, mas focado no rosto, né? Que é o nosso cartão de visita que a gente fala, né? Sim, com certeza. Então nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Obrigada pela tua presença, tá? Obrigada a você, obrigada a Deus por estar aqui. Que bom. A Cristiane Bosco, que é esteticista, já esteve aqui com a gente. Obrigada pelo retorno. Obrigada. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela sua presença. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, obrigada. Deus abençoe, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Vamos ter um louvor com a Sara Beatriz. Louvor abençoada. Tudo bom, Sara? Olá, tudo. Graças a Deus. Você é bem novinha. Tem problema com essa questão de tratamentos faciais? Ainda não, né? Mas daqui a alguns anos eu vou começar a ter. E é morena, né? A gente sabe que também a pele morena, ela tem maior... Não sei se diz assim, ela não precisa de tanta coisa, né? Porque ela já é uma pele bem forte. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido? Tem sido uma correria. Acabei de lançar agora o meu CD, Basta Acreditar, que está aí para o Brasil todo e tem sido uma bênção. Vou começar agora a viajar com divulgação e tem sido uma bênção. Graças a Deus. Que bom. Eu vi aqui que você vai cantar para a gente, Basta Acreditar. E o maior vilão sou eu. Uau! É forte. É forte, bem forte. Então tá bom. Daqui a pouquinho, nesse bloco ainda, a gente vai ouvir a Sara cantando aqui para a gente. E vamos ter lá na cozinha o Sandro Porto, que vai fazer para a gente um volavan. Ele é nosso chefe. Volavan é francês? Volavan é francês. É uma receita francesa? Isso. E o que é? Só para a gente matar a nossa curiosidade. É um salgado de folhado. Que a gente vai apresentar aqui. Estou vendo aí a massa. Isso. Então tá, daqui a pouquinho, a gente faz essa receita deliciosa, pelo jeito. Meninas, e aí? Queria saber primeiro de você, Delane. Tem sido, aumentou o número de pessoas procurando tratamentos estéticos faciais? Sim, com certeza. Sergia plástica. Principalmente o inverno, né? Porque as pessoas acham assim, ah, estou no inverno, então não preciso cuidar tanto. Mas é o contrário, não só as baixas temperaturas, mas a gente tem mais o vento, né? E realmente castiga mais a pele em si, da face. Eu diria assim, que do início, o ideal é que você sempre use, lá bem no comecinho, né, Sara? O filtro solar. É importante. Depois a gente já vem com o filtro solar, vitamina C, e aí depois vem o advento do botox, porque a gente tem, principalmente quem faz muita mímica de expressão, para não ter aquela pele que marca. E depois a gente já vem com os preenchedores, que aí tem que ter muito cuidado, que é quando o menos é mais. E aí o mais importante é a hora de parar também. Que é aquela hora que assim, chega, agora a flacidez já está um pouquinho maior. Hoje a gente tem uma facilidade de ter os fios de sustentação, que estão muito melhores, são absorvíveis. Eles eliminam substâncias na pele que aumentam o colágeno. E tem aí, de novo, vamos chegar a um momento que precisa parar. E aí a gente vem para a cirurgia plástica, que aí a flacidez já é grande. Não adianta persistir nesses outros procedimentos, quando a indicação para o paciente da flacidez já é o procedimento cirúrgico. Porque não dá resultado, né? Porque não dá resultado, exatamente. Isso vai depender do grau da necessidade da pessoa. Isso, não vai tratar o que ele precisa. E também da vontade, né? Porque não significa dizer que a pessoa, por ter ruga, que está feia, mas incomoda. Tudo bem, você trata, né? Mas a gente sabe que a ruga, ela é, mostra a experiência, marcas da vida. Mas aí é que está, é o momento de parar, né? E aí mesmo na cirurgia plástica, é o momento que eu chego até um ponto e que agora eu preciso de ele ser bem. E aí tem que os coadjuvantes, que também são os tratamentos estéticos, que entram junto. E aí você pode até dizer assim, mas tem um paciente que tem medo, né? Eu não quero fazer cirurgia plástica, eu tenho medo. E eu acho que a gente tem muito medo do desconhecido. Então quando você tem um cirurgião que te explica, que mostra o que eu vou dar a você, como que é o procedimento, com confiança você consegue fazer. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para conversar, para bater um papo. E olha aí, você que está aí não sai, né? Porque o papo está bem interessante. Mas antes eu quero chamar a Sara Beatriz para vir para cá, por favor, para adorar o Senhor. Com a música, basta acreditar. Todos os dias, quando sonhava com o que poderia acontecer Tuas promessas sempre guardava e era o que me fazia crer As lutas contra mim tentaram me fazer desacreditar Mas tua voz me diz, filho, confia, só basta acreditar Acredito que dias melhores virão Que tuas promessas se cumprirão Acredito em ti, Deus Acredito que tudo pode mudar Que tua vontade se cumprirá Acredito em ti, Deus Todos os dias, quando sonhava com o que poderia acontecer Todos os dias, quando sonhava com o que poderia acontecer Acredito em ti, Deus As lutas contra mim tentaram me fazer desacreditar Mas tua voz me diz, filho, confia, só basta acreditar Acredito em ti, Deus Acredito em ti, Deus Acredito em ti, Deus Acredito em ti, Deus Tudo pode passar Tudo pode acabar As tuas promessas se cumprirão Tudo pode passar Tudo pode acabar Nas tuas promessas se cumprirão Nas tuas promessas se cumprirão, eu sei Tudo pode passar Tudo pode acabar As tuas promessas se cumprirão, eu sei Acredito em ti, Deus Acredito em ti, Deus Acredito em ti, Deus Acredito em ti, Deus Tudo pode mudar Estou aqui já com o chefe Sandro Para fazer o Volavan É difícil de falar A gente nem tem direito o que que é Mas é difícil de fazer? Não, é simples Simples e gostoso Gostoso Hummm, a gente fica aqui vendo São poucos ingredientes, né? É verdade Mas eu acho bacana essas receitas Porque elas são refinadas E parece que você fez assim, né? Com tanto capricho para a pessoa E a pessoa fica encantada E eu acho bacana isso da cozinha Que a gente tem isso, né? A gente ganha as pessoas pelo estômago, né? Sim, sim A grada sogra, a grada sogra O maridão Então, hoje eu trouxe o Volavan Massa semipronta Tá, do folhado A gente vai falar daqui a pouquinho A questão dos ingredientes da receita Mas eu queria que você falasse do teu trabalho Como é que você trabalha? Onde a gente te encontra? Onde encontra as delícias? Então, eu tenho Na verdade eu fiz gastronomia Aí comecei a trabalhar com cozinha Aí a partir de um amigo Eu comecei a abrir um bufê Comecei a trabalhar com bufê E pegando um pouquinho de cada Hoje nós temos estação de crepe Rodízio de pizza Churrasco Basta entrar em contato contigo E contratar do serviço Isso aí Você vai onde quiser Então tá pronto Aí a gente fez Te apresentando que é bacana Isso é fundamental Porque é uma forma também da gente agradecer A tua presença aqui Viu? Obrigado Vamos pros ingredientes? Vamos lá É... Essa massa folhada Só ler aqui Vamos lá A massa folhada Essa massa semi-pronta Tá? Congelada Um ovo E ovo pra pincelar Os recheios serão O catupiry com bacon Quatro queijos, né? É... Mais ingredientes É da massa tradicional Pra quem quiser fazer? Tradicional Meio quilo de farinha de trigo Sal a gosto É... 250 gramas 250 gramas de manteiga E 400 ml de água Tá Dá mais trabalho, né? Pra fazer? Dá mais trabalho Assim é... A gente tem no mercado receitas bacanas, né? Tem O custo-benefício dela é igual Que na verdade massas bacanas pra fazer Sim, sim Perfeito Essa aí já é pronta, né? Já tá prontinha Uhum Então vou preparar É... Na verdade aqui a gente tem trabalho com cortador Tá Também da massa Número 4 Número 4 Número 4 Eu acho que eu vou explicar porquê Hum... Tem... Tem esse zinho também de inox, né? É o mesmo tamanho Mas também é fácil de encontrar, né? Sim, é fácil de encontrar Geralmente no centro da cidade você vai lá e encontra Sim Aquelas lojas de confeitaria Vou fazer aqui Corta com plástico mesmo, né? Pode ser aqui em cima mesmo Aham Se não for a massa pronta Se você tiver feito você coloca um saquinho Isso, isso E corta Na verdade aqui, ó Perdão Ah, fica assim melhor É Marcou, agora tirou Tá? Fazer 6 Aí eu separo Uma massa bem delicada, né? Bem delicada Não pode ficar manuseando Na verdade, essa massa aqui Você deixa ela no congelador Uhum Tá? E tira do congelador por 10 horas Uhum Tá? Deixa eu só passar pro lado de cá Papel manteiga que eu uso Uhum Tá vendo como é delicadinho, né? Acho que... Ele é Porque ela é fininha Não pode amassar Não pode amassar Ela é bem úmida, né? Que ela fica É bem úmida, sim Quando você vem, pede ajuda aqui ao cortador Ele... Uhum Te ajuda aqui Cozinha é isso, né? Trabalhar com amor, com cuidado Sim Delicadeza, não é de qualquer jeito, né? Algumas receitas a gente faz de qualquer jeito Aquela coisa mais básica É verdade Agora tem algumas coisas E a receita francesa aqui do nosso chefe Tem que ter esse cuidado, né, gente? Pegar... Tá aí já, cortadinho Tirou a massa Fura Já deixa o forno pré-aquecido a 180, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte A gente vem com o outro aqui E pega o número 2 Aí vai bem no centro, ó Fazer uma... Tipo uma rosquinha, né? Isso, isso No centro aqui O que a gente fala de utilizar? A gente fala de utilizar E faz toda a diferença esse cuidado que ele tá tendo Porque... É aí que tá... O segredo... Da receita Essa receita é aquela que a gente pode deixar pronta? Pode, pode deixar ela pronta Não precisa ser bem quentinho não, né? Hum... É bom É bom? É bom quentinho Hum... Melhor, sempre, né? No inverno então que a gente quer aquecer o coração, a alma Isso É um folhado, né? Um salgado Folhado Aí eu vou dar uma pincelada com o... Com o ovo ali O ovo é pra pincelar mesmo? O ovo é pra pincelar Só pra dar aquela... Dar aquele douradinho, né? Uhum... Na massa E fica brilhante também, né? Fica Aí a gente pega o anelzinho Com cuidado Com cuidado Coloca aqui Não tem problema não Ele ali, ele se... Ele se alinha Ele se alinha Isso aí não tem... Pode ficar despreocupado Uhum... Tá molinho, mas ele lá no forno Ele se alinha Uhum... Eu gosto de fazer com três anezinhos Pra ficar bem altinho, né? Porque ele fica altinho Tá? Isso aqui não tem problema Nesse anelzinho a gente vai colocar o recheio? Nesse anelzinho, depois de pronto Aí eu vou montar em todos Uhum... Aí você pincela Também A outra pinceladinha nele É aquela massa que você quando come Faz crack, né? Isso, isso aí Agora eu vou montar todos eles aqui Uhum... Monta só esse aqui pra mim Pra ver como é que fica Tá Não, aí tu montou esse daqui O recheio é depois? O recheio é depois Depois que a massa cresceu ali Isso, ele cresce e fica ali prontinho Hum... Entendi, então a gente volta Isso, a gente volta Pra rechear ele Tá perfeito, então Enquanto isso Eu vou... Ele vai terminando aqui Terminando aqui Eu vou lá pra sala Conversar com as minhas convidadas A Delane, a Cristiane e a Sara Sobre o nosso tema Cirurgias e tratamentos faciais Então quanto isso, chefe Você vai fazendo aí pra gente Que a gente quer ver depois A surpresa de como é Essa receita Já tô com água na boca Já tô sentindo a crocância Ai, que delícia É muito bom Muito bom Sempre que tem aqui receitas na cozinha A gente fica super feliz A produção fica feliz As câmeras ficam felizes Porque a gente vai ter Vai ter Algo a mais, né? Vocês entendem Até os convidados ficam felizes Vamos continuar falando então aqui Das cirurgias e tratamentos faciais A gente queria aproveitar e falar com a Cristiane Sobre essa questão da parte esteticista, né? Que muitas pessoas elas têm probleminhas com Cravos, espinhas, adolescentes, né? Já começa cedo isso, né? É verdade Eu friso muito com meus clientes a prevenção Porque eu acho que é primordial Principalmente o uso do filtro solar A vitamina C e a hidratação Porque assim, pele oleosa As pessoas têm a tendência A achar que não precisa hidratar E isso não existe, né? Então eu friso muito com eles Isso mesmo Porque assim, o filtro solar É vida Sabe? Do início assim E reaplicar Porque faz toda a diferença mesmo Verdade E com relação atualmente Os tratamentos faciais Tem o microagulhamento Que ajuda bastante Atenua muito as linhas de expressões As cicatrizes de acne Inclusive a gente já fez um programa Sobre microagulhamento E veio aqui Ela fez tudo, gente E dependendo da Profundidade Do milímetro da agulha É Da necessidade também Da pessoa Ele pode até chegar A soltar um pouquinho de sangue, né? É, é natural Porque depende muito Da agulha, né? Tem meio Tem um ponto Então dependendo Pode acontecer sim Mas é incrível Os resultados É, o resultado é bem interessante Muito bacana E atualmente Hoje Na estética O recurso Que a gente mais utiliza Mesmo para atenuar Essas marcas de expressões Né? E com relação assim Realmente aos cuidados Porque precisa ter um cuidado É muito sério É um tratamento que tem Infelizmente Tem gente que vê na internet Com essa acessibilidade Que nós temos E quer fazer em casa E não, isso é muito perigoso Mas como é que faz em casa? Compre o aparelho? Compre o aparelho na internet E faz E isso é muito perigoso Porque a pessoa não sabe A dimensão Não sabe a direção E pode causar donos Agravar mesmo Causar mais manchas Causar donos terríveis E não é só isso, né? Porque a gente tem As coisas mais acessíveis Então a pessoa vê Receitas caseiras E começa a fazer Aquela receita Da vovó Ou da mãe E Às vezes mexe com ácido Às vezes mexe com Alguns produtos Que são bem perigosos Com certeza Tem clientes meus Que chegam falando assim Ah, eu vi uma receita Maravilhosa na internet Aplica E aí o que quer ajudar Acaba piorando mais Danificando mais aquele tecido Lesionando mais o tecido E aí o que tava ruim Acaba, né? Ficando pior assim E assim, tenha o cuidado mesmo Procurar sempre fazer Uma limpeza de pele Dependendo da necessidade Da pele do cliente Uma vez por mês Ou então sempre tem Aquele cuidado mesmo É a prevenção Desde o início Acho também Interessante sobre a hidratação, né? Muito Porque as vezes a sua pele Tá descamando Somente nessa época Nessa época Tá super seco O mantra é do inverno Hidratação, hidratação, hidratação E não é só hidratação na pele Mas beber água Muito Se alimentar bem Que faz toda a diferença A gente ouve falar da cenoura A cenoura deixa o rosto mais Coradinho Coradinho, né? Então assim As vezes esse cuidado Antes de tudo isso Também, né? Alimentação, tudo, né? Faz toda a diferença É de dentro pra fora Tem algum tipo de tratamento estético Que substitua alguma cirurgia? Que tá a pergunta aqui É, sinceramente não, né? Não tem É aquilo que eu falei pra você, né? É saber aonde parar, né? Tem uma hora que você tem que parar Que a flacidez já é muito grande Que aí a tentativa de tratar aquela flacidez Com os tratamentos estéticos Causa as vezes deformidades Ou coisas que não são agradáveis aos olhos Mas isso não quer dizer Hoje a coisa mudou muito na cirurgia plástica A gente tem o coadjuvante também Na parte estética Então eu melhoro hoje na minha cirurgia A flacidez A reposição da musculatura A gente perde um pouco da gordura facial Isso também pode ser reposto Mas eu tenho, por exemplo A pele ainda as vezes manchada Sem tonicidade Isso tudo com o coadjuvante Toda essa gama que a gente tem De coisas da estética Ajuda muito Auxilia, né? Exatamente Então todo um trabalho conjunto Que eu acho que dá o grande resultado No pré e no pós Com certeza A gente sabe que Tem muitos adolescentes Principalmente as meninas Existe a questão Também dos homens, né? As vezes acidentes Brincando, né? Quebra o nariz Abre o supercilho Machuca o rosto Ou até mesmo por causa do sol Mancha a pele Mas as meninas Procuram muito mais, né? A cirurgia plástica Assim, eu Pelo meu ver Assim, na minha experiência Não, assim Só muito tudo Pra fazer a cirurgia no nariz, né? Até mesmo pra tirar aquela pele Que fica sobre os olhos Sim Ou a gente tem visto muito Preenchimento labial Em meninas muito novas, né? Fala um pouquinho a respeito disso Então, assim Em relação aos meninos Hoje eu diria que eu tenho 30% do meu consultório De rapazes, né? Dos homens em si Até ano passado Tiveram os noivos, né? Porque eu acho muito comum As noivas A paciente, ela vai casar E ela vem pra arrumar Fazer a cirurgia, etc E no ano passado Eu tive alguns noivos, né? Que eles iam casar E realmente Os procedimentos estéticos Que os homens mais fazem Hoje, lá na minha clínica É a blefaroplastia Que é a cirurgia que você falou Que retira essa pelezinha da pálpebra A lipoaspiração É também comum E esses procedimentos estéticos Do preenchimento O botox Hoje tem muito Em relação Às adolescentes Eu já tive pacientes De 17 anos Fazendo a lipoaspiração Porque hoje Depois de um tempo Com esse advento Do uso, por exemplo Das calças Muito centropéculas Muito baixas E apertadas Você nota que hoje Tem muita adolescente Que tem aquele flanco aumentado Aquele abdome inferior Então algumas delas Há alguns casos De indicação de lipoaspiração Em relação a mamas Também hipertrofiadas Aquelas mamas muito grandes Que realmente causam Problemas na coluna E etc Mas a questão do nariz Por exemplo E a questão do preenchimento Ou até mesmo Do botox Sim É indicada A partir de que idade? Então Porque a partir dos 13 anos As meninas já ficam incomodadas Com o nariz O ideal é que seja Depois Que já esteja tudo formado Porque o nariz Ele demora Ele cresce até Tem muito isso No adolescente O nariz ele cresce Logo primeiro Então fica aquela face Um pouco menor E aquele nariz Mais desproporcional Precisa ter um pouquinho De paciência É ideal que você opere Depois dos 15 16 anos Que você já está Com toda a formação Tudo perfeito Para você fazer E não causar deformidades também É aquilo que eu sempre falo Onde o menos é mais É um preenchimento É uma cirurgia Que aquele um centímetro Faz totalmente a diferença É olhar para você E dizer que você está melhor Mas sem dizer Você operou o nariz Ou você fez a bléfaro Ou a pálpebra em si Porque muitas pessoas Querem mudar Mas na verdade Essa questão É muito interessante De destacar Que a plástica O ideal não é você mudar Para ser outra pessoa Mas aperfeiçoar o que você já tem Sim É importante que você Queira ser você Isso é que é importante Eu acho Eu falo assim Eu acho que uma coisa Até do meio de Deus também Todos nós temos um brilho Dentro de si Que você precisa achar Porque senão Fica só beleza É só bonito Muito superficial E o belo É aquilo que você tem a alma Sabe O encantamento A Bíblia fala né O coração alegre Exatamente Vamos ver o rosto E aí você não fica Essa alegria Que mais deixa as pessoas felizes Porque a pessoa pode estar com o rosto lindo É verdade Senão você se apega aos detalhes Perfeito né Simetrias Aquela pessoa triste Ela não tem um brilho Exatamente Então para ficar bonito Após a cirurgia É preciso que você não veja Não meça os milímetros E sim olha o conjunto E com esse conjunto Depois da cirurgia Você some A essa alma E esse encantamento Aí quem não quer estar do lado De alguém bonito E feliz Que transmite alegria né Na parte estética A gente sabe que também tem A questão que está muito em alta Da sobrancelha Dos cílios né É bastante E até aquelas tatuagens Também Eu já vi Eu estava ouvindo Um programa Que aqui Aquela maquiagem Como é que chama? Definitiva Fala um pouquinho sobre isso Para a gente É Foge um pouco da minha área Assim porque eu não trabalho com cílios Mas tu tem visto É Mas assim Dá uma diferença muito grande A tatuagem Não é nem tatuagem o nome É definitiva É maquiagem É maquiagem definitiva E faz toda a diferença realmente Para quem não quer ser tão agressivo Como um botox Um preenchimento É uma diferença que dá Sabe o que eu acho interessante? Pessoas que tem algum defeito no lábio É Porque fizeram uma cirurgia Por aquele lábio Como é? Lepurino? Como é que chama? Lepurino Lepurino né E aí Não ficou bem marcado Bem desenhado É uma alternativa bacana né Já atenua um pouco né Fica menor Nessa realidade É verdade Não é que todo mundo Tem um lábio que você enxerga Tá perfeitinho Não é tanta necessidade assim né Mas tem pessoas que tem cicatriz Que tem alguma coisa assim Eu achei uma ótima alternativa Porque já disfarça um pouco É Já disfarça Dá um desenho natural É verdade E vai mais além disso A micropigmentação Hoje a gente faz reconstrução de mama por exemplo Isso E que você precisa refazer a areola É um dos melhores assim Resultados que você tem É com micropigmentação É como se fosse um desenho né É como cobrir algumas cicatrizes realmente Então é muito bom Você pode estar fazendo né Tipo refazendo ali o contorno E o microregulhamento também Ele ajuda também Nessa questão labial também Ele dá mais preenchimento Dá um ar mais A pessoa que tem os lábios muito finos Você consegue com o microregulhamento Destacar mais esses lábios É bem legal Bem bacana Perfeito A gente vai conversar mais daqui a pouquinho Então não sai daí Voltei aqui com o Sandro Porto Que ele tá fazendo pra gente o volavan Ele já colocou no forno Vamos tirar? Já deu tempo? Já deu tempo Foi rapidinho Já temos um papo ali Gente, é inacreditável Olha como ficou bonitinho E ele dá uma encolhidinha né Ele dá uma encolhidinha Porque parece muito maior Olha como fica delicado E aí como é que a gente vai rechear? Vamos lá Quatro queijos Pode ser uma colher Uma espátula Que você tiver em casa Ah, só um detalhe Tem uns que são mais altinhos Tá vendo? Aí você vai com o dedinho Só pra você ter um pouquinho mais de recheio Gente, é aquele canapé Que você não sabia como é que fazia Isso E agora você já sabe Quatro queijos Quatro queijos Você colocou aí um mix de queijos né Quais são os queijos que tu colocaram aqui? Na verdade Gorgonzola Profolone Parmesão e mussarela Tá Aqui o catupiry Fica com gostinho forte por causa do gorgonzola né Isso Pra quem gosta Maravilhoso Esse daí é o catupiry Catupiry Então aí são as sugestões do chefe Pode fazer Você pode fazer patê de camarão Chocolate com morango Aham O doce nessa receita fica bom também né Também fica bom Fica bom Doce de leite Brigadeiro Brigadeiro Fica muito legal Agora eu vou botar o bacon junto Hummm Pra quem é mais Vamos botar com a luva Acho que o melhor Ajeitar ele com a mãozinha Porque ele é bem pequenininho né É bem delicado Bem delicadinho Essa é uma receita Do nosso chefe Sandro Porto Ele que pode ir e te servir né Só entrar em contato com ele Só entrar em contato E vai levar essas delícias Com o WhatsApp Facebook Coquetel Reunião Cresarial Da igreja Isso aí Só chamar né Que é uma coisa delicada assim Tá vendo que fez com muito capricho Muito bom Um minutinho no forno Volta pro forno Pra degustação Isso que é interessante falar Tira um pouquinho antes de ficar pronto né Tira um pouquinho antes Porque senão ele pode passar Ele pode passar Porque você ainda vai levar de novo Então se ele tiver muito douradinho Ele pode dar Viu que começou a dourar Tira Recheia E volta Perfeito Então pronto Vou voltar aqui pra nossa sala Hoje eu tô indo e voltando Indo e voltando E eu quero voltar pra provar Aí é no final do programa né Tem que esperar gente A vida é assim A gente espera as coisas acontecerem né Cada coisa no seu tempo Tá vendo Até pra fazer uma receita deliciosa dessa É verdade Tem que ter tapas né Tem que ter Tem que ter paciência e esperar Tá bom então Já tá lindo e delicioso Doida pra provar Quero aproveitar a oportunidade Pra mandar um beijo Lá pra nossa parceira A Fâmega Boutique Fâmega Que sempre vem aqui Nos abençoa Com esse vestuário lindo Olha só esse vestido Super romântico Delicado Esses desenhos aqui Não sei se dá pra ver direitinho Na tela São corações Poá aqui Cheio de detalhes né Renda E aí você pode entrar lá no Instagram dela Conhecer todos os modelos Tem várias marcas lá Que você com certeza vai se apaixonar Roupas discretas Elegante E super chique Então não perde viu Essa é a dica Do espaço feminino Pra quem tá lá em São José Vai na loja E você pode ver as peças Conhecer direitinho Muito obrigada Boutique Fâmega Bom A gente tá falando aqui Né Sobre coisas bonitas A gente sempre quer ficar mais bonita Se cuidar E eu acho bacana Que também é a questão de saúde né Quando você cuida Se você tá se importando com o seu Com a sua estética facial Você também tá se importando com a sua alimentação Como a gente falou né E você tá se importando com a sua apresentação De estar bem Sentir bem Fala um pouquinho pra gente O que que tem É Sido assim A busca das mulheres Tem buscado bastante Eu achei interessante que você falou daquilo Do fio Explica pra gente essa questão Do fio Dessas etapas né Que tu falaste Então Chega aquela etapa né Do preenchimento Em que você Aí que eu falo Vamos ter cuidado né Não adianta ficar preenchendo demais Que causa aquelas deformidades Aquelas coisas que não são agradáveis aos homens Eu acho que o que que é preenchimento Tem muita gente que Principalmente os homens Eles não entendem Não sabem o que é isso É verdade Eu tenho muitas pacientes que falam Ah doutora Eu queria fazer um preenchimento aqui Nessa ruguinha do bigode chinês Por exemplo Porque na verdade tá incomodando pra ela Aquela linha muito marcada Sim Aliás Preenchimento não Botox no bigode chinês E aí a gente Eu sempre explico assim Botox a gente usa pra rugas de movimento Então são aquelas rugas que elas aparecem Quando eu faço a mímica facial E o preenchimento que hoje a gente faz com ácido hialurônico Existem N marcas E existem também os mais grossos Os mais finos Cada um é indicado pra um determinado lugar Esses a gente usa nos locais onde as rugas são estáticas Elas estão ali Como por exemplo no bigode chinês Mesmo que você não faça a mímica facial Não Essa que você olha quando ela aparece Quando você Não, essa é do botox Que ela aparece quando você faz o bravo Mas quando já tá cavado Que já fica aquela maca Sim Aí eu posso associar Fazer o botox Porque eu tenho que relaxar essa musculatura E aí eu posso fazer o preenchimento superficial Pra tratar a ruga que já aparece Mesmo quando você não faz a mímica facial Por isso que muitas das vezes É interessante você começar o botox antes Que você já tenha essa marca no seu rosto Mesmo que você não faça a mímica Que você já não precise mais E aí você já evita E aí vamos nos fios né Chega um momento Deixa eu te perguntar uma coisa Eu fiquei surpresa esses dias Porque eu tava vendo no Instagram As coisas Aí eu vi que através Desse mesmo produto Que é feito para enchimento As pessoas estão usando para fazer enchimento No nariz Sim Como é que funciona? É isso mesmo? O que você pensa em respeito? Algumas fazem Nós cirurgiões plásticos Não somos muito a favor Porque quando você abre Tudo aquilo que causa uma fibrose Uma inflamação local Que depois para o coje cirurgicamente É ruim Como por exemplo Hoje Aí vamos só um pouquinho nos fios Porque que são melhoraram Porque eles são absorvíveis Antes eles causavam muita fibrose Quando eu abri essa face para descolar Que eu tinha aquela quantidade de fibrose Muito grande A fibrose como se fosse uma cicatriz interna Uma cicatriz interna É isso Então essa mesma fibrose ocorre com esses preenchimentos Que eu faço no nariz Então se eu posso corrigir Você só vai explicar direitinho para as pessoas que estão em casa É que por exemplo A pessoa tem aquele Não Uma Modulação no nariz Isso Aí ela quer que fique reta E aí ela preenche a ponta E aí E aqui mais em cima E alinha Sim Mas aí você precisa da avaliação Você não indicaria Não Será que realmente ela precisa Preencher em cima e embaixo Ou ela precisa realmente tirar Alinhar aqui Onde está alto E aí a gente começa de novo Porque sabe a hora de parar Não adianta eu tenho essa flacidez daqui Eu começo a preencher 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 Então daquele sorriso artificial Quando você sorrir Tem aquela bola na face Na maçã do rosto A mesma coisa do nariz Você começa a preencher 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 para Tratar algo Que é onde você teria que retirar E não que colocar Às vezes as pessoas têm recorrido a isso Por conta do custo Não querem fazer uma cirurgia Sim Ou uma intervenção muito agressiva Porque tem forte Exatamente Tem a sua indicação E aí acaba que Mas É Corre o risco E também aquela história Do resultado para ontem Exatamente O imediatismo Isso Isso é que é o grande vilão Da questão E aí eu preciso do profissional dizer para você Não Isso não fica bom em você Isso não você faz E realmente aí ocorre essas coisas E aí o arrependimento depois E aí tudo fica muito pior Eu operar um nariz primário Aquele que eu não mexi É bem diferente de operar um nariz Que já foi mexido tanto por cirurgia Traumatizado Ou com preenchimento Até nariz que sofreu alguma fratura ocidental Sim São complicados São muito mais difíceis de operar Eu quero aproveitar aqui Cristiane Para perguntar para ti De todas essas coisas que tem aí né Máscara de argila Ou Eu ia brincar Eu ia falar lama Que é né Uma lama De ouro De Safira Diamante Diamante Até de não sei o que De cobra Fala um pouquinho para a gente Então esses tratamentos realmente Eles são bem inovadores As máscaras de ouro por exemplo Eles dão um rejuvenescimento bem bacana na pele Dá uma tensão né Fica um efeito tensor É bem legal Uma outra alternativa também na estética São os peelings Peeling de diamante O peeling químico Porque faz uma renovação O gelo seco O gelo seco também Mas o peeling de diamante por exemplo O peeling químico Faz uma renovação celular Então aquelas marcas de expressões mais superficiais Na pele E principalmente as manchas Atenuam bastante Ajuda bastante Então eles ajudam na Naquelas marcas mesmo de expressão Sim porque o que acontece Ativa os fibrosblásticos Que são as células de regeneração De generação da pele né E acaba ativando E assim produz mais elastina Mais colágeno Então fica realmente uma pele renovada Mas é aquilo É um processo Não vai ser do dia pra noite São vários Geralmente esses tratamentos Isso que eu ia falar São várias sessões São várias sessões Em volta de quanto tempo? O ideal é a cada 15 dias Ou pode ser feito uma vez por mês Mas o ideal é fazer nessa época do ano mesmo No inverno Porque não pode ter A pessoa esquecer de utilizar Por exemplo o filtro Vai causar mais manchas Então a época ideal realmente Pra fazer esse tipo de tratamentos faciais É nessa época Quero conversar com a Sara Sara, tá aí muito quietinha Você conhece alguém que fez alguma coisa E se arrependeu? Ou alguém que fez e você gostou? Achou bacana o resultado? Ah, eu tenho uma amiga assim Que ela fez Ela fez lipoaspiração e tal Ficou bem legal Diminuiu bastante Falei, caraca Funciona, hein? Farias algum procedimento? Por exemplo, você tem quantos anos? Dezenove Dezenove Você faria? Já tá num quadro adequado, né? Pra fazer uma cirurgia fácil Você pensa em fazer? Faria? Na verdade eu tenho medo Já pensei Mas eu tenho muito medo Muito medo mesmo Já chegou a ir no médico procurar? Não, não Mas minha amiga disse Não, é tranquilo É tranquilo Não sente nada Tranquilo Falei, poxa Não é tão tranquilo assim, né? Fala um pouquinho pra gente Como é que é esse procedimento Os cuidados que tem que ter De uma cirurgia A gente tá aqui falando muito de face, né? Por exemplo, o fumo Em relação a cirurgia de face Em relação a cirurgia de abdômen, por exemplo Nem pensar Realmente O índice de necrose Que a perda da pele é muito grande Então é importante que a pessoa esteja bem Por exemplo Ah, eu sou diabética Eu posso operar assim Desde que esteja controlado Com uma hipertensão Controlada Então ela precisa fazer Todos os exames pré-operatórios Precisa passar pelo cardiologista Fazer um eletro É um risco cirúrgico Muitas das vezes Se tem algum probleminha cardíaco Passar por um ecocardiograma E outros exames mais detalhados E aí sim Tudo bem Tudo tranquilo A gente, eu falo assim A gente tem que entrar com o time Pra ganhar 100% Não pode entrar mais ou menos Pra poder sair tudo certinho E fora a importância da clínica e do profissional Que a gente sabe que a gente Nossa, a gente vê tanta coisa aí Na nossa profissão Não vá pra um açougue Vá numa clínica Que tenha Sim, a experiência Por exemplo A minha equipe Nós estamos há 16 anos Eu tenho 17 anos de cirurgia plástica E há 16 anos Nós estamos todas juntas Mesmo anestesista Instrumentadora E todo mundo Mas isso ajuda muito, né? É igual você Trabalha aqui com as pessoas As equipes que você já conhece Se você se sente muito mais à vontade Melhor Isso ajuda muito A experiência na minha profissão E o tempo Ajuda muito É muito bom A gente também tem visto dentistas Fazendo cirurgias Como é que você acha sobre isso? Essa questão Bom, eu acho que todo Desde que bem feito, né? Todo profissional pode Desde que ele seja responsável Pelo que pode acontecer de complicações Eu não concordo em que você faça E se complicar Eu envio para o médico É uma coisa que a gente está ouvindo Eu falo isso Por causa que tem aquela questão De tirar aquela gordurinha Abjectomia Sim Que é feito também, né? Sim, mas nós temos os dentistas Que são bucomaxilos faciais Que podem fazer, né? Tem excelentes dentistas É bacana dizer isso Que são habilitados para fazer Sim, são Sem problema algum Mas desde que eles também assumam Toda a Acho que se ocorrer a complicação Ele assuma Desde que ele esteja preparado para isso Eu acho que o importante É deixar o paciente melhor e feliz, né? Bem e ser responsável Pelaquilo que você está fazendo Você tem responsável? Se você tem responsabilidade Se você tem respaldo Estudo para fazer o que você faz Então faça A questão da cirurgia Tem muitos traumas, né? Na estética Você tem algum tipo de cuidado pós Lógico, né? Mas ele não gera traumas É, mas por parte do cliente Ele precisa ser muito disciplinado Com relação aos cuidados em casa Como o filtro solar A hidratação Mas não chega a ser tão invasivo Como os cuidados pós-operatório Mas precisa realmente o cliente Tanto que quando um cliente Quer fazer um peeling químico, por exemplo Eu só faço quando ele me fala realmente Que ele já tem o hábito De usar um filtro solar Que ele já tem esse cuidado com a pele Porque senão vai ocorrer Realmente vai O tecido não vai aguentar Não vai suportar E vai causar mais danos Aquele tecido O pós-cirúrgico Nesse caso Como é que é? Da cirurgia Sim A cirurgia da face É um pós realmente Bem tranquilo A gente vê que Muitas meninas que fazem Cirurgia Com hematomas Fica Uma equimose Mas que normalmente Geralmente vai uns 10 dias Que ela ainda usa Hoje a gente não usa mais o gesso Se fosse o aquaplástico Que é um Será pra segurar? Como se fosse segurar um lugar Segurar uma fratura Quando o nariz é fraturado Mesmo da face Você já não tem Tantos curativos Só mesmo os pontinhos Com 5 dias Mais ou menos Já está começando a ser retirados E com uma semana Normalmente já tem Menos edema Etc Mas como tudo na plástica Para você realmente Ter um resultado definitivo Precisa pelo menos Esperar os 6 meses Para estar tudo no lugar Tudo certinho Tenha um pouquinho de paciência Parar de olhar aqueles detalhes Comparando muito Os milímetros De um lado ao outro Mas com esse período Mas com um mês Você já está bem mais feliz Do que você fez Tudo começa já a melhorar Porque vai desistindo Sim É isso Para a realidade que vai ficar Com certeza O cliente se assusta muito Com o edema né E voltando um pouquinho Do que você perguntou Em relação a poder ou não fazer Hoje em dia O que acontece Nós médicos A gente que a gama De conhecimento Por exemplo Não é simplesmente pegar Um preenchedor E chegar num suco E colocar Você precisa avaliar Todo esse rosto E daí você tem toda essa gama De conhecimento Para saber Você realmente precisa Por exemplo Preencher a maçã do rosto E o ângulo da mandíbula Que te deixa mais bonito Ou você precisa fazer Uma bichectomia Então muitas vezes O outro profissional Que vai simplesmente Fazer uma bichectomia Em você Quando que um médico Vai te olhar Principalmente cirurgião plástica A gente pode ir até mais longe Te avaliar Desde você começar lá Só com preenchimento E um botox Até você realmente Ser candidato a uma cirurgia Isso é interessante né Porque não é porque O seu amigo fez A sua mãe fez Que você precisa fazer Então se você está sentindo Alguma necessidade Procure um profissional Qualificado Todas essas áreas De cuidado Do clareamento De manchas De rugas Até de repente Algo mais invasivo Que é uma cirurgia E claro Tem que ter toda uma noção De que leva tempo Não é de um dia pro outro Cuidados E tem custos Que você vai ter que Desembolsar Pra ter resultados bons Então muito obrigada Muito bom o nosso papo Então não sai daí Que a gente volta daqui a pouquinho Com mais Espaço Feminino Que programa bom Falamos sobre coisas leves Que deixa a gente mais bonita E é isso Nós queremos te abençoar Aqui o nosso programa É pra te abençoar Te dando dicas E eu quero agradecer A Delany Obrigada pela sua presença Profissional Que a gente indica Né? Tá aqui com a gente Porque a gente confia Muito obrigada Obrigada a você Pelo convite A Cristiane também Muito obrigada Muito bom estar aqui Entra em contato com ela Conheça também O seu trabalho Quero agradecer a Sara Que vai cantar pra gente Eu que agradeço Daqui a pouquinho Muito obrigada E também Ao Sandro Que fez essa receita Maravilhosa Daqui ó Gente foi pro forno Voltou E a gente vai agora Degustar Enquanto A Sara Vai cantar pra gente Você Continue na Boas Novas Deus te abençoe Até o próximo Espaço Feminino Deixa eu servi-las Bem diferente Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra luz é como olhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho Na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra luz é como olhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real E o que sai contamina mais do que entrou O maior vilão é o meu O maior vilão é o meu Eu me lembro Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entraram Ou então Deus sabe o que Deus provavelmente